Uma outra maneira de você fazer isso é determinando um tempo específico. Imagine que eu quero que tenha essa cena aqui em exatamente 4 segundos. Eu posso parar meu CTI aqui em 4, que a gente já viu, pegar o HitStretch e diminuir, clicando e arrastando. Ou eu posso fazer mais fácil que isso. Clicar com o botão direito, vir em Speed Duration, e aqui eu vou definir. Eu quero exatamente 300 de Slow, ou eu quero que fique exatamente 3 segundos. Mantenha o link entre os dois, para que o seu Slow fique proporcional ao número de segundos que você pediu. No caso aqui é um Fast, porque eu estou pedindo um tempo menor. Então ele vai deixar em 3 segundos, acelerando a 500%. Vou dar um OK, e vou dar um Play para vocês verem. Daí eu dei um Fast nessa cena. Usando aqui a opção do Speed Duration, botão direito, Speed Duration, e eu pedi que eu quero ter 3 segundos. Eu vou dar um Cancel, e eu vou vir naquela lá do casal. Imagine que aqui eu quero dar um Slow. Eu quero... Esse pedaço aqui. Vou dar um Corte, dar um Play. Até o Beijinho. Até aqui. Corto. Todo esse pedaço aqui eu quero em Slow. Para eu deixar esse pedaço inteiro em Slow, eu vou clicar com o botão direito, Speed Duration. Vou definir que eu quero um Slow, por exemplo, de 400%. 400 é muito, vou colocar aqui 250%. Ele está em Fast, na verdade. 250% seria tipo 2 vezes e meia menos. Então 100% é 1, 50% é 2, uns 30% de Slow. Vou dar um OK e vou dar um Play. Agora ele vai ficar bem devagar, mas eu não sei se vocês conseguem perceber a passagem dos frames. Ele fica meio travandinho. Ele não fica um vídeo fluido. Depois a gente vai melhorar isso usando o Frame Blend. Bom, então a gente viu que tem essa outra opção de fazer Fast e Slow. Aí aproveitando aqui, eu vou importar uma sequência de imagens rapidinho, lá daquele arquivo de fotos que a gente tinha editado. Então aqui do ShowCI Photos, vou selecionar aqui um conjunto de fotos, vou clicar em Open e vou jogar aqui na Timeline. Vou jogar aqui uma subpass chamada Fotos. Bom, a gente já viu que se a gente quiser fazer um slideshow de fotos, a gente pode usar o marcador e o Automate to Sequence. E a gente pode utilizar também a opção de Preferências antes de importar para definir uma velocidade padrão. Vindo aqui em Preferências e definindo uma velocidade padrão. No meu caso está aqui em 3 segundos a velocidade padrão. Mas, se você já importou e você não quer ter que deletar e importar de volta, uma coisa que você pode fazer é usar o Speed Duration. O Speed Duration, embora teoricamente ele serve para fazer um Slow e um Fast, ele serve para definir a duração de uma foto também, porque ele chama Speed, velocidade, e Duration, duração. Então, eu tenho esse monte de fotos e eu quero mudar a duração delas. Então, eu vou selecionar todas, botão direito, vou vir aqui em Speed Duration, e eu defino que eu quero que a duração de cada foto, está vendo que ele tira o Speed? Como a foto não é um vídeo, não tem aceleração e desaceleração, ele só te dá a opção de duração. Qual é a duração de cada foto? Eu vou dizer que eu quero a duração de cada foto em 6 segundos. Mas, se eu fizer isso, ele não vai poder fazer. Por quê? Se ele aumentar essa duração da foto para 3 segundos, para 6, ele vai ter que sobrepor a foto do lado. E ele não faz isso. Então, ele não vai poder aumentar porque ele para no do lado. Se eu pedir aqui 6 segundos do jeito que está agora, você vai ver que a única cena que vai aumentar é a última. Eu vou dar um OK. E você vira que a última aumentou, porque ele tinha espaço. Todas as outras tinham um bloqueio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em Speed Duration, e eu ligo essa função. Quando você liga essa função que eu liguei ali embaixo, você está dizendo para o Premiere que ele pode mover ou puxar os clips que estão ao lado. Então, ele pode empurrar, no caso, se eu aumentar o tempo, ou trazer se eu diminuir o tempo. Se eu der um OK agora, todas aumentaram, porque todas estavam uma do lado da outra. Por um tempo, nada a ver. Eu escrevi errado ali o tempo. Eu vou voltar lá em Speed Duration. Vou marcar que eu quero 600. E vou dar um OK. Beleza, agora todas diminuíram de volta. E ele já traz todo mundo. Ele pode empurrar e trazer por causa da opção que está ativa aqui embaixo. Daí, aproveitando, vamos ver as outras opções que tem ali. Vou só apagar esse monte de foto daqui. As outras opções que a gente tem ali são para controle de áudio e para se o vídeo vai estar dando play para frente ou para trás. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar esse pedaço e vou dar um play. Daí, ele faz a manobra e daí aterrissa. Daí, eu vou cortar esse pedaço e vou fazer o seguinte. Para eu duplicar esse pedaço, eu arrasto segurando a tecla Alt. Ele faz uma cópia que eu vou colar aqui do lado. Daí, eu vou selecionar essas duas e vou arrastar segurando Alt. E ele vai fazer mais uma cópia. E ele vai fazer o seguinte. Esses dois aqui do meio, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em Speed Duration e vou marcar que eu quero um Reverse Speed. E vou dar um OK. Daí, eu vou arrastar esses dois. Opa, vou arrastar todos. Mais uma vez. E se eu der um play agora para vocês, vocês vão ver que eu vou ter uma velocidade normal e uma velocidade reversa. Uma normal e uma reversa. E assim por diante. Vou deixar a tela cheia e lá vai o vídeo. O vídeo vai ter agora a capacidade de ir e voltar por causa que a velocidade reversa faz com que o vídeo dê play para o lado contrário. Então, a gente reverte esse vídeo trazendo ele para trás. Bom, e questão do áudio. Vamos ver ali a última opção. Se eu der um play agora com áudio, vocês vão ver que esse vídeo tem um áudio. Eu vou aumentar o som para vocês escutarem melhor. Vou colocar aqui, tipo, 10 decibéis. Ó, se eu der um slow agora, eu vou vir aqui em speed duration e eu vou querer um slow de 50%. E eu der um ok. O áudio vai ter que esticar as frequências de áudio para o dobro. Eu estiquei a imagem para o dobro. As frequências de áudio também vão ser esticadas no dobro. Se você aumenta a frequência, quer dizer, você diminui a frequência, né? Porque você já esticou ela. Então, se você está diminuindo a frequência de um áudio, você diminui o seu pinch, a sua entonação. E o áudio, que era normal, vai começar a ficar grave. A gente vai dar um play e vocês vão escutar. Bom, se a tua intenção é ter um áudio mais grave, com um efeito de slow, daquele efeito, tipo, que o vídeo está meio lento e todo mundo já associa esse som, assim, a um slow do som, então está perfeito. Não tem nenhum problema. Se você quer que o áudio se mantenha, você pode ir lá no speed duration e ligar essa última opção que sobrou, que é o mantém audio pinch, manter a entonação do áudio. Eu vou dar um OK. Eles vão ver que não vai ficar perfeito, porque a gente tem um slow bem grande, de 50%, mas o áudio vai se manter mais na entonação original. Vamos testar. Ó, eu vou dar um slow pequeno e a gente vai comparar. Vou dar um slow de 90%, que não é muito forte, e vou dar um OK. E eu vou duplicar aqui do lado, e aqui do lado eu vou deixar em 100%. Então eu vou dar um speed duration, vou deixar em 100%, e vou dar um OK. Aqui é a versão em slow, e aqui é a versão normal. Percebe como a entonação fica bem próxima? Eu vou tirar o áudio pinch, e olha a diferença agora. Vocês viram como a voz da pessoa fica mais grave? Se eu tivesse feito o contrário, de acelerar em vez de desacelerar, daí a voz dele ia ficar, em vez de mais grave, ia ficar mais aguda. Eu vou acelerar aqui, speed duration, e vou colocar aqui, eu quero tipo 300 de velocidade. Fica aparecendo tipo um VHS acelerado. Ele dá esse efeito assim, de som acelerando. Fica aparecendo tipo um VHS acelerado. 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 O que é isso?